De onde será que eu venho? Pra onde será que eu vou? Como vou entender quem eu sou? E se eu tiver família, além do mar sem fim? O que será que espera por mim? Digam, por que não dorme? Por que essa emoção me invade? Será que é hora do meu coração me guiar? Por que ele olha aquilo e esconde os pés assim? Não sei por que ele faz bem pra mim Será que é sua árvore? De onde vai avistar? Um novo horizonte pra me mostrar São perguntas que ficam rondando, fazendo alarde Que sentimentos são esses que ele me traz? Não tenho correspostas Aonde estão? Não sei Não sei Sei que o futuro Vem do que passei Quero sentir no peito Meu coração Meu coração O que me espera A vida vai dizer Preciso saber Ela não é incrível Ela é sensacional Ela é sensacional Eu nunca vi garota igual Será que eu a agrado? Eu vou impressionar Eu vou impressionar Deixa o meu coração me levar São perguntas que ficam rondando, fazendo alarde Que sentimentos são esses que ela me traz? Para nós Não tenho correspostas Antes de verdes Aonde estão? Não sei Sei que o futuro Vem do que passei Quero sentir no peito Meu coração bater O que me espera A vida vai dizer Preciso saber Preciso saber